Música Governo da Síria para o programa Bolsa da Mãe Geração Fon Tamba se rala a avaliação do programa Governo da Síria decide o programa Bolsa da Mãe Geração Fon O governo anterior estabelece O apoio a Inan e Sinrua no Labarixira No pagamento se arremata Ia ful em dezembro A questão é a todos os ministros da Solidariedade Social e Inclusão Verónica das Dores Afoem ao encontro com o presidente da República Segundo ano Mas já tu explica Que a Bolsa da Mãe Geração Fon Lá prevê o nosso orçamento Ia 2024 Ia pagamento se arremata Ia dezembro 2023 A tua escala excedente da Neva Senhor presidente Senhor presidente Nós Fui dias Miami Minha mãos Concordo Caric Ministério da Solidariedade Social Se rala o estudo E da cliente Acompanhamento Para o de Jare E na continuação Tua idade A autoridade Beneficiado O programa A Bolsa da Mães E na São Fon Bessic Rehom Limanolo Josi Número Beneficiado Inan Isinrua Rehom Hat Racing No labarix Rehom Hat Nulo Racing Inclui labarix Com condição De eficiência Física O orçamento deve prevê-lo para o programa NERAMU do que está com Ritur Resin. Ele deve retorar o apoio do russi-governo de Austrália. O russi-departamento de Foreign Affairs and Trade. Agustin da Costa, Zorinico Verdial, GMN.